No país de eterna luz Há um lar divinal Nesse lar de paz e amor Nunca mais entra o mal Ó país de eterna luz Não há mais reina o mal Reina o meu Jesus Nesse lar divinal Nosso sol é sem valor Nesse lar divinal Pois Jesus é seu fulgor Nunca mais entra o mal Ó país de eterna luz Não há mais reina o meu Jesus Nesse lar divinal Não há mais reina o meu Jesus Não há mais reina o meu Jesus Nesse lar divinal Não há mais reina o meu Jesus Nesse lar divinal